Isso aqui é um monte de areia. E isso aqui é uma pá amarela. Vamos brincar. Isso é um caminhão. O caminhão é verde. Vamos fazer um caminhão de areia. Pronto. Um caminhão verde. Isso é um trem. O trem é amarelo. Vamos fazer um trem amarelo. Um trem amarelo. Isso é um avião. O avião é azul. Vamos fazer um. Pronto. Um avião azul. Isso é um barco. O barco é vermelho. Oi, trem. Oi, caminhão. Oi, avião. O barco é um barco. Um barco vermelho Um trem amarelo Um caminhão verde Um avião azul Um caminhão verde